Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Nice Man ultrapassou todos os limites. Quarta rédice de 58. Lá no canal do LubaTV, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E bora acompanhar esse vídeo aí. Só que tem um porém. Eu acho que eu vou chamar outra pessoa pra ver esse vídeo hoje no meu lugar. Então, só um momento. Porque o pessoal da Twitch já sabe quem é que eu vou chamar, né? Porque eles viram. Mas, vocês vão ver agora. Oi, gente! Aqui é o... A irmã Zeme do Alessandre. Eu estarei vendo o vídeo hoje com vocês, tá? Então, bora acompanhar esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E bora ver esse vídeo aí, beleza? Alexandre, eu não consigo fazer isso não, cara. Tá muito calor. Minha peruca tá queimando tudo aqui. Então, dá licença. Não, não. Volta pra cá. Volta pra cá que é melhor. Volta, volta, volta. Não vai dar certo, não. Gente, desculpa. Minha irmã é um pouquinho tímida. Então, vamos ver aqui direito. E só nós mesmo que dá certo. É melhor, é melhor. É verdade. Tô novamente no seu lag bem esperto. Pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. E reitas, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, guá. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora. Bora pra o que interessa. Direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guá. O que é isso? Nossa. Nas quartas você faz o quê? Você assiste LubaTV? Luba, onde eu consigo esse maletão incrível? Em loja.lubatv.com.br Você acertou. Olá, tudo bem? Eu sou o Luba. Sejam bem-vindos a mais uma quartas Reddit. Onde navegamos pelos meus subreddits favoritos. Estamos de volta com até tela verde. Olha só, eu tinha esquecido que no passado eu gravava quartas Reddit com uma telinha verde atrás de mim com... Pra ficar um pouquinho diferente, não é mesmo? Hoje nós vamos navegar... Hoje nós vamos navegar... Meu Deus. Hoje nós vamos navegar... Mais uma vez, pelo subreddits.com... Aliás, pelo... Hã? Pelo subreddits. Entitled parents. Tradução livre. Pais intitulados. Pais, mães, que se sentem no direito de certas coisas. Primeiro, ou só porque são pais. Segundo, só porque eles querem controlar 100% a vida dos filhos. Normal. Porque eles acham que podem. Podem, dependendo da situação. Por aí. A gente já fez alguns desses episódios no passado e foi, ó... É, mas eu posso controlar 100% da vida do meu filho, por exemplo. Né? Eu que vejo a hora que ele vai almoçar, a hora que ele vai dormir. Só não controlo. A única parte que eu não controle mesmo é os movimentos peristáuticos deles. É que me entendem. Levemente estressante. E revulsante. Indignante. Às vezes engraçado. Eu tento dar uma risadinha às vezes aqui e ali. Mas nem sempre funciona. Meus editores disseram que esse episódio especificamente, essas histórias que foram escolhidas especificamente, estão bem complicadinhas. Mas é isso aí. Vamos lá. Primeira história. Título. Mãe usou meu diário pessoal, meu único lugar seguro, como seu material de leitura diário. Bom. Talvez um... Talvez um pouco doentio. Talvez um pouco controlador. Talvez um pouco sociopata. Tá. Ok, vamos ler a história. Quando eu era pré-adolescente, minha mãe presenteou com um diário. Um cadeadinho e chaves pequenas. Eu escondi as chaves, colei elas em lugares escondidos. Comecei a usar o diário quase que imediatamente. Eu era uma leitora assídua e amava ler e escrever. Não sei por que eu não fiz voz antes. Eu era uma criança negligenciada. Então meu diário era o único lugar que eu podia me expressar e me sentir ouvida. Eu li as minhas últimas escritas e isso me permitia a refletir sobre meus próprios pensamentos e atitudes. Sinceramente, isso foi muito bom para a minha saúde mental. Por um tempo, meu humor e minha saúde mental melhoraram. É bem comum, inclusive, psicólogos e psicólogos sugerirem isso para as pessoas fazerem. Porque você consegue... Às vezes é mais fácil se expressar escrevendo alguma coisa do que falando para alguém. Ou até quando você escreve para a pessoa. É mais fácil de se expressar. Às vezes. Não sei. Talvez seja só eu. O tempo passou. Não consigo dizer o quanto. Provavelmente alguns meses. Logo após que eu escrevi falando sobre meu primeiro sonho sexual, alguns segundos dos pés saindo dos lençol, meio The Sims, realmente nada, not safe for work. Ou seja, mais 18. Apesar de ser um sonho sexual, ela está dizendo que não é mais 18, mas enfim. Minha mãe ficou furiosa comigo e me confrontou gritando... Hã? Hã? Ela me botou sentada na sala e gritou na minha cara, me perguntando se eu achava que isso era normal. Eu ter esses pensamentos depravados que nenhuma criança da minha idade deveria ter. Um pré-adolescente, sério, isso é perfeitamente normal. Tem muitas coisas que eu quero falar só nesse parágrafo, mas vamos terminar o parágrafo primeiro. E que quando eu tinha 5 anos, eu tinha prometido que não faria sexo antes do casamento. Hã? E que isso ia contar contra a minha promessa, etc. Ok. Posso falar? Posso falar? Tá todo mundo querendo falar também, eu sei. Eu sei. Primeiro. Sim, obviamente, pré-adolescente tem muito sonho erótico. É verdade. Ou era só eu? Pelo menos a minha voz ficava aí. Sim, sim, sim. Cara, hormônios. A flor da pele. Quando a gente é pré-adolescente ou adolescente, sei lá, tudo fica muito mais intenso na nossa cabeça. É por causa dos hormônios também, naturalmente. E é óbvio que você vai ter pensamentos sexuais. Banheiro quem diga? Não é óbvio. Eu sinto que é óbvio. Outra coisa. Você está culpando a sua filha porque ela sonhou alguma coisa. Esses dias eu estava conversando com o Leonardo e eu falei pra ele, olha, meu namorado. Sonhei que a gente brigou por causa disso. Eu mandei mensagem pra ele, tava no trabalho. Sonhei que a gente brigou por causa disso porque tu fez isso. Realmente era uma coisa bem nada a ver, assim, que ele nunca faria. Ele me mandou um textão pedindo desculpa. Eu comecei a rir, eu mandei um áudio rindo e falei assim, amor, por que que você está pedindo desculpa? Não fez nada. Você é... Tô bizarra. A situação. Imagina ficar bravo com alguém por causa de um sonho. Não faz sentido. E outra coisa. Quando eu tinha cinco anos eu tinha prometido que não faria sexo antes do casamento. Cinco anos. Cinco anos de idade. Pelo amor de Deus. As coisas não... São só dois parágrafos que tu leu. Vamos com calma. Eu tentei me defender, não entendendo como ela sabia sobre isso. Mas ela mostrou o meu diário aberto como prova da minha depravação. E minhas tentativas de me defender. Era só um sonho. Apenas deixaram ela mais brava. Ai, mamãe, mamãe. Você tem tantos problemas, mamãe, mamãe. Eu fiquei sentada lá, chorando silenciosamente. Respondendo o que quer que ela quisesse. Porque nada podia parar aquele... Escolanamento da gritaria. Não sei o que é isso. Escalonamento. Ah, quando vai escalando. Então ela saia gritando cada vez mais alto. Que mãe agradável. Ai de você contar um sonho para essa mulher. Ela vai destruir todos os seus. Depois disso. Me senti traída. Meu diário trancado. Era meu único lugar seguro naquela casa. Imagino. Invasão de privacidade. Ferra a cabeça de alguém fazer isso. Porque... Como é que você vai confiar em alguém se você não consegue confiar nem num pedaço de papel que estava trancado? Que em teoria era para ser só seu e só você ia ler? Foda, cara. Eu tomei cuidado com o que eu escrevia no meu diário depois desse incidente. E fiz alguns testes para testar se ela ainda lia meu diário sem meu consentimento e conhecimento. Eu fiz isso escrevendo alguns incidentes inóculos. De uma forma que soassem maiores do que realmente foram. Sabendo que isso poderia despertar alguma curiosidade. Não demorou mais que dois dias para que as perguntas viessem. Ela nem disfarça a mãe, né? Nem disfarça. Que pare. Acontece que ela caçava as chaves do meu diário e lia regularmente. Cara, assim, eu nunca tive diário na minha vida, tá? Embora realmente eu já ouvi dizer que é muito bom para pessoas que de repente têm essa questão que é igual a essa garota aí que de repente tinha uma questão e aí ajudou ela por causa do diário expressar através daquilo dali sem ser para outra pessoa. Eu já ouvi isso daí realmente parece que funciona mas se eu não me engano esses diários dá para você comprar outro cadeado. Eu não sei se é um cadeado especial. É como eu falei eu não sei como é que é exatamente um diário. Eu imagino que é um caderno com um negócio de fechadura tipo daquela porta ali, tá ligado? Aí você consegue colocar o cadeado ali. Compre aquele cadeado de segredo, mané. Pronto. Resolvido. Você coloca um numerozinho ali não deixa o tamanho ver e pronto. Você vai para o teu quarto, vai para o teu banheiro você vai e bota lá o segredinho tira o cadeado e vê. É isso que eu imagino. Você vai, deve ser um diário. Não sei. É ele que parei de usar o diário. Obviamente. O único espaço em que eu podia respirar se virou contra mim. Eu significamente me fechei de todo mundo. Eu senti que se até o meu diário poderia me trair as pessoas também o fariam. Exatamente o que eu falei. Se ela não consegue confiar numa coisa que era para ser primeiramente só dela como é que ela vai depositar confiança em outras pessoas? Você ferrou a cabeça da sua filha. Dança. Foi difícil não escrever. Eu não tinha mais um local para um alívio emocional ou psicológico. mas eu realmente não podia mais confiar em ninguém. Depois de uma ou duas semanas sem novas entradas no caso escritas no diário minha mãe perguntou o porquê que eu parei de usar meu diário. Se eu tivesse ousado teria revirado os olhos e perguntado por que você acha? mas eu sabia que seria melhor não atrair essa treta para mim. Simplesmente disse que perdi o interesse nesse tipo de coisa. Às vezes você ganha perdendo. Deixa eu explicar. Ela com certeza perdeu uma parte muito importante da vida dela que era escrever aquilo que ela sentia para ela mesma. Porém ela acabou ganhando não tendo mais que lidar com as frustrações de ter uma mãe sociopata. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ela escolheu o mal menor digamos assim. Eu espero que ela tenha crescido e saído dessa casa e que ela consiga se sentir segura perto de alguém e que ela consiga voltar a escrever porque, cara, é muito complicado. Eu acho que obviamente tem pais que não fazem as coisas de propósito mas mesmo sem querer muitos pais acabam se tornando tóxicos e acabam manchando boa parte da sua vida e causando uma cicatriz bem profunda. Uma ferida bem profunda que vira cicatriz. Eu acho que é essa a analogia que eu queria usar. É isso aí. Deixa seus filhos sonharem o que eles quiserem sonhar. Aliás, nem o que eles quiserem sonhar. Sabe que não dá pra controlar os sonhos, né? Quer dizer, não é todo mundo que consegue, eu acho. Exatamente o que eu ia falar agora. Não tem como controlar sonho, não, cara. Pelo amor de Deus. Falando um pouquinho aqui, realmente. Eu até brinquei aqui na hora do meu filho aqui. Realmente, no caso do meu filho eu ainda controlo a vida dele quase que 100%. Eu não vou dizer 100% porque é impossível controlar a vida de alguém 100%. Mas, maior parte por quê? Porque ele ainda é criança tem um ano e dez meses ainda depende de mim depende da minha esposa pra comer pra ir pros lugares pra dormir até muitas vezes ele não consegue dormir sozinho a gente vai ajudar ele a dormir meninando ele e normal. Agora, mano um adolescente que ainda tá se descobrindo e tem um artimanho ali que ajuda ele de certa forma a ele se expressar e ser uma pessoa de repente até melhor e tal aí vem o pai e meio que acaba tirando essa privacidade do filho mano, esse daí realmente pensando por esse lado é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Eu, se fosse eu no lugar dessa garota eu realmente também me sentiria muito mal porque, imagina você tem o seu diário e subentende-se que o diário você pode escrever o que você quiser literal ali, meu irmão não tem esse negócio de ah, você não pode que esse daqui não é político não, ali não tem esse negócio politicamente correto ali, é justamente pra você escrever tudo que te incomoda tudo que sei lá, até te excita tudo que te deixa feliz tudo que deixa você magoado enfim, tudo literalmente tudo você pode escrever tudo ali e ter a certeza de que ninguém vai ver isso daí é o seu pensamento entre você e Deus o único que vai saber que você escreveu ali é Deus bom, pelo menos deveria ser dessa forma mas é complicado mas tem pai que realmente passa muitos limites e acaba meio que estragando a infância ou a adolescência das pessoas enfim, eu não passei por isso como eu falei pra vocês eu nunca tive essa experiência de fazer um diário escrever as coisas que eu pensava e tal isso tudo ficava na minha cabeça meio que eu pensava com meus botões sozinho muitas das vezes mas mano eu fiquei imaginando como é que deve ser desconfortante você saber que outra pessoa sabe dos seus segredos que você não queria que soubessem tá ligado é sinistro Inception enfim essa foi a primeira história agora temos a segunda história que tem um, dois, três, quatro prints quatro textões vocês estão preparados? deixa eu tomar água pelo amor de Deus o título é excelente inclusive em apenas uma noite uma mãe termina meu noivado e faz eu ser banido de uma churrascaria caraca incrível o que essa mulher fez? ok, vamos lá ah meu Deus estou muito feliz que encontrei esse sub aqui vai eu posso finalmente colocar pra fora minha frustração sobre a noite que meu noivado foi corrompido pela minha sogra vamos chamá-la de Ellen porque ela sempre me lembrou a Ellen DeGeneres mesmo antes das últimas notícias as últimas notícias que ele se refere é que a Ellen na verdade não aparentava ser uma pessoa tão boa por trás das câmeras quanto ela era na frente das câmeras essas são as notícias que ele está se referindo provavelmente porque esse post é de um ano atrás foi mais ou menos um ano atrás que essas coisas sobre a Ellen acabaram saindo indo à tona ok, então minha namorada e eu realmente nos engajamos no noivado nós dois concordamos que queríamos casar mas eu não tinha feito nenhuma proposta formal ainda porque nós queríamos conhecer a família um do outro nenhuma família morava perto eu sempre achei que aquela velha história de conhecer os sogros ser um fiasco era um mito talvez por eu ser muito inocente ou porque eu tenho sorte de ter pais tranquilos é, eu acho que pode ser muito complicado dependendo das primeiras impressões conhecer um sogro sogra acho que qualquer pisadinha errada assim já viram é, sei lá minha namorada conheceu eles por algum eu tenho sorte do meu sogro e da minha sogra ser bem tranquila e meus pais também são tranquilos graças a Deus até hoje a gente não tem problema com nem com um e nem com outro no caso minha mãe minha sogra caraca minha esposa não tem problema com a minha mãe com o meu pai e eu não tenho problema com os pais dela mano, graças a Deus eu tive sorte umas horas e assim que eu e meus pais ficamos sozinhos eu falei sobre minhas intenções e minha mãe perguntou ela já tem filhos? e meu pai ela tem um trabalho estável? e os dois perguntaram você realmente ama ela? e foi isso tive todo o apoio para o casamento achei que conhecer os pais dela seria a mesma coisa uma certa pressão era esperada mas contanto que eu fosse sincero e respeitoso tudo ficaria bem exatamente ele tá resumindo muito bem eu não tenho nem o que comentar porque é importante lembrar que beleza é importante você conhecer seus sogros é importante que os seus pais sejam conhecidos também pela pessoa porém a sua vida é sua e a vida que você tem com seu namorado namorada noivo noiva é de vocês e vocês não devem satisfação para mais ninguém se os pais acharem alguma coisa errada se os pais não gostarem de um determinado detalhe se os pais acharem o problema é deles e não de vocês é importante sempre lembrar isso obviamente tem casos e casos em que as vezes os pais estão certos porque percebem um relacionamento muito tóxico em que seu filho está inserido mas na maioria dos casos parece-me que são só pais extremamente controladores mesmo fato relevante eles tiveram minha namorada quando eram adolescentes sem querer e agora tinham uma filha repaginada pelas palavras deles não minhas e tinha apenas seis anos de idade eu e minha namorada viajamos para a cidade deles e nos encontramos pela primeira vez para jantar em um restaurante era muito sofisticado tínhamos marcado para as 20 horas então fiquei surpreso ao ver que trouxeram a criança com eles eles têm outra filha de seis anos que eles chamam de filha repaginada seria a mesma coisa que sei lá meus pais terem outro filho agora e chamarem ele de o filho que a gente de fato queria ter porque eu fui fruto de uma camisinha provavelmente muito velha meu deus porque eu entrei nesse assunto eu cumprimentei todo mundo de uma vez e o constrangimento inicial se dissipou assim que nos sintamos cara deixa eu só fazer um parênteses essa é a melhor maneira de dar oi sabe ao invés de você oi 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 talvez seja mais educado fazer isso só que eu sou muito tímido e eu tenho ansiedade social nessas horas então quando tem muita gente ou eu encardo um personagem que não sente absolutamente nada e não tem emoções e eu consigo sei lá virar um palhaço ou eu simplesmente dou um oi geral quando eu tô com muita vergonha ou tô me sentindo muito tímido naquele dia oi tudo bem gente boa noite ai nossa que legal né sento e pronto pronto a atenção já veio pra mim a atenção já foi embora adeus muito eu muito obrigado enfim muito eu estávamos tendo boas conversas quando a menina de 6 anos disse que estava com sede nada demais certo bem do nada a Ellen começou a berrar água 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 um garçom veio correndo para ver o que estava acontecendo e sem fazer contato visual com o coitado Ellen disse nós estamos aqui faz tempo e ninguém nos trouxe nem água minha filha está pedindo minha filha está pedindo logo eu tenho o aval para ser uma pessoa extremamente mal educada nós estávamos sentados por uns 15 ou 20 minutos sem serviço mas eles estavam claramente ali perto e não tinha nenhuma circunstância que justificasse aquela gritaria eu devia ter percebido pelo quão imperturbáveis todos os outros na mesa estavam que eu deveria me preparar para uma noite longa mas eu não conseguia imaginar o que poderia acontecer se ela já começou a gritar por causa de água meu Deus o garçom correu com a água e se desculpou pelo atraso explicando que chegou alguns grupos grandes de clientes de uma vez só o cara pareceu sincero e bem gente boa logo pensei que um incidente com a água seria apenas uma anomalia em uma noite agradável em seguida Ellen deu o pontapé inicial ai meu Deus não tratou mal o garçom não faz isso não faz isso não trata mal o garçom vai tratar se ele mesmo cometeu se ele realmente cometeu um erro ali não viu estava distraído acontece ai eu não quero ler se eu ler aconteceu se eu não ler não aconteceu né é só eu ignorar que vai embora né humm não ai precisamos de um menu infantil Ellen informou ao garçom ele disse que eles não tinham um menu infantil mas que o chefe poderia simplificar a maioria dos pratos como assim vocês não tem um menu infantil Ellen respondeu com total descrença como se ele tivesse dito que eles não tem uma saída de emergência cara tipo assim ó beleza não tem um menu infantil que não é uma coisa eu não sei se é uma coisa comum no Brasil é uma coisa comum no Brasil eu sei que nos Estados Unidos é bem comum tipo assim ah aqui tem um menu infantil que é tipo macarrãozinho mas ai você vai sei lá no restaurante digamos hipoteticamente que tenha macarrão com almôndegas certo é só pedir pode tirar as almôndegas ou só cortar elas e deixar cortadinha e o cara faz o próprio garçom disse ele simplifica sabe tá tudo certo meu Deus do sol em contrapartida ela obviamente tá incomodada com o fato do noivado eu tenho certeza que é isso e ela tá descontando em todo mundo ou ela realmente é uma outra sociopata ele explicou que eles não recebiam muitas crianças lá que haviam pratos simples no menu não havendo necessidade de separar os menus ela suspirou dramaticamente e acenou para ele sair literalmente sem falar nenhuma palavra acenou ele pra longe da mesa mano que ridícula cara tipo assim não faz isso meu Deus não faz isso eu vou falar agora eu já falei no episódio piloto do meu podcast com o Gianluca chamado podversus com o Gianluca uau o vídeo já saiu inclusive você pode assistir aqui no youtube ou você pode ouvir no spotify no itunes em mais todas essas plataformas sinceramente nem sabia que existia mas é isso aí tamo lançando pra tudo voltando links na descrição inclusive voltando eu acho que você pode julgar o caráter de uma pessoa pelo modo com que ela trata pessoas que servem ela sejam garçom garçonete sei lá manicure pessoas que essa pessoa que essa pessoa maluca surtada pensa que elas são inferiores sabe na cabeça delas garçom e garçonete são pessoas inferiores pra ela ela é tipo a realeza que ela não olha nem no rosto e a cena pra ir embora dá pra julgar o caráter de uma pessoa fácil desse jeito porque ela se sente superior ela se sente intitulada a vida dessas pessoas o que é extremamente patético extremamente ofensivo babaca tosco mal educado infeliz e babaca já falei babaca? babaca três vezes então eu tentei dar a ele um olhar de desculpas mas compreensivelmente ele não olhou pra trás em nossa direção que feliz que o cara saiu e não precisava mais ser submetido a ela que fato enquanto isso ela virou a atenção pra mim quase desejei que ele voltasse pelo menos ele estava sendo pago para estar aqui ela falou tipo então você é um roteirista? eu expliquei peraí gente rapidinho ninguém amor da minha vida já estou cantando sim e não eu quero ser mas é difícil conseguir um trabalho nesse campo inicialmente então estou trabalhando em algo não lucrativo no momento em componentes de roteiro no trabalho então estou bem feliz lá Ellen se virou para a sua filha de seis anos e disse, ouviu isso, né? Tenha certeza de pegar um homem que trabalha por lucro. Aprenda com isso. Não é tarde demais para você. Mano do céu, que mulher escrota. Eu não pude dizer se ela estava tentando ser engraçada ou não. Provavelmente não. Baseado na maneira como ela tratou o garçom, definitivamente ela não estava tentando ser engraçada. Então deixei passar. Olhei pra minha namorada para ver se ela estava considerando falar alguma coisa em minha defesa. Mas nada. Carai. Senti um sinal vermelho aqui, hein? Eu estou me colocando no lugar dele e sentindo. Imagina você olhar para a única pessoa que você conhece ali, para a única pessoa que você tem afinidade, a pessoa que você está planejando passar o resto da sua vida com e você não sentir que ela é a sua aliada. Você entende o que eu quero dizer? Ele está praticamente sozinho. Provavelmente ele se sentiu assim. O garçom voltou, visivelmente nervoso. Isso doeu, porque ele estava tão de boa e alegre no início. Ele perguntou se gostaríamos de ouvir os especiais da casa antes de fazer o pedido. Ellen disse que sim. E foi assim. Garçom. Primeiro, nós temos um bife em tiras levemente tos... Práxima. Meu Deus. Ah, ok. Nós também temos coxa grelhada de Práxima. Bem, temos macarrão, primavera com Práxima. Mulher inconsequente. Meu Deus. Mano, meu Deus do céu. Meu Deus. O que tem de errado com essa mulher? E foi assim até ele passar por todos os sete ou dez especiais. Meu Deus. E ela finalmente fez o pedido. Que não tinha no menu. Um bife simples bem passado. Ela tentou pedir o mesmo para sua filha, mas a criança disse que só queriam purê de batatas. Então Ellen deixou ela comer só isso mesmo. Tá? E aí ela mandou o garçom embora. O resto de nós nem havíamos pedido ainda. E todo mundo ficou lá sentado como se isso fosse totalmente normal. O sogro dele ficou ali sentado como se tudo fosse normal. A noiva dele... Normal também. Eu tô chocado. Se eu fosse o garçom, eu só apareceria ali na frente da mesa com a plaquinha escrito. Temos direito de negar o serviço para qualquer pessoa dentro do nosso restaurante. Por favor. Esse gesto. Eu faria exatamente o mesmo gesto que ele fez com ela. E aí ela provavelmente ia se espernear. Ela provavelmente ia gritar mais ainda. Ela ia surtar. Ela talvez iria querer derrubar a mesa ou a cadeira ou alguma coisa. Nessa situação a polícia provavelmente já estaria a caminho. E ela iria presa. Não sei. Talvez eu esteja desejando demais. Eu acho que você tá fantasiando um pouquinho, Luba. Eu vou falar pra você. Eu não sei como é que é a sua vida. Tá? Mas, cara... Como é que eu posso dizer? Eu já atrapalhei com esse tipo de pessoa. No sentido de eu servir pessoas assim, tá ligado? Já trabalhei de muitas coisas nessa vida, inclusive de garçom. mais especificamente foi no Bob's, tá ligado? Eu já trabalhei no Bob's também. E, mano, eu já lidei com pessoas assim, cara. E como eu posso dizer? O patrão sempre vai dar razão pro cliente. Porque é o cliente que traz dinheiro pra eles. Não é você que traz dinheiro pra eles. Você tira dinheiro deles. Porque eles são obrigados a pagar vocês. Então eles vão e falam... Aff... Esse funcionário que eu tenho que pagar só faz merda. Agora esse cliente aqui que está sendo muito... muito educado, né? Ele que traz dinheiro. Então ele tem razão. Então, Luba, eu sinto muito o manifesto em mente nesse caso aí, cara. Embora eu super concordo com você porque é uma coisa que vem na nossa mente de tratar nesse sentido na mesma moeda. Fazer o mesmo gesto que ela fez pra ele. Tratar de forma ruim. Só que quem sai perdendo é sempre o lado mais fraco. E nesse caso é o garçom. O cara estava na razão dele o tempo todo. Se ele continua nesse padrão ele está na razão dele ainda. Mas a partir do momento que ele faz a mesma coisa que a cliente está fazendo com ele trata ela mal. E se o patrão for um filho da pleura dê preferência mesmo pro cliente sendo arrogante o cara ainda é mandado embora se bobear por justa causa. Vida de adulto é complicado, gente. Vida de pobre é simial. Fazer o quê? Precisa do sustento às vezes tem que engolir o sapo do Naruto ainda aquele grandão gigantesco, tá ligado? Sem se invasenindo ainda. Eu esperei alguém falar alguma coisa mas ninguém disse nada então eu não consegui aguentar. O bife e as batatas vão ser para todos nós ou... Minha namorada explicou em um tom como se eu fosse um turista violando um local sagrado. Minha mãe sempre pede para o garçom a comida da criança primeiro para que eles comecem a cozinhar essa na frente. Nós podemos pedir depois que a cozinha começar o dela. Eu achei que ela estava zoando já que ela não pediu só para a criança pediu para ela também. Então eu ri. É verdade? Ela pediu para ela também? Que desculpa esfarrapada é essa moça noiva? Cara, não é possível que ela ache esse comportamento normal. Não é possível. Não é possível. E esse cara estava tão perdida. Ô menino! Será que ela trata as pessoas desse jeito também? Alguma piada? Ellen perguntou. Então eu percebi que ela estava falando sério e fiquei quieto. Felizmente o pai reconheceu que é normal para eles. Talvez não fosse para mim. e tentou aliviar a tensão mudando de assunto. Mas nem cinco minutos depois que pedimos Ellen começou de novo. Outra mesa que estava lá bem antes que a gente recebeu um purê de batatas junto com o seu jantar. Ellen teve um ataque. Ela estava gaguejando de forma tão inaudível que nenhum de nós conseguiu descobrir o que estava de errado a princípio. Então ela acenou para o moço da limpeza que mal falava inglês e começou a falaçada como se ele tivesse acabado de cortar ela no trânsito. Meu Deus, o cara não tem nada a ver. Miss, this is a Wendy's. Por que que... O cara está só limpando. Cara, esse é um tipo de... Esse é um tipo de situação que eu nunca na minha vida conseguiria ficar quieto. Nunca. Porque se eu faço parte da mesa que alguém está tendo esse tipo de comportamento eu me sinto parcialmente responsável por isso. Então eu simplesmente levantaria e falaria para o garçom olha só você me perdoa eu vou deixar aqui uma gorjeta a mais do que eu normalmente deixaria porque você não merece passar por isso e eu estou indo embora. Outro dia eu volto aqui peço uma comida a gente conversa e é isso aí. E se minha noiva quisesse ficar ali fica ali querida e já fica para sempre porque esse tipo de coisa eu não toleraria nunca. Ele tentou explicar que não era garçom e que podia ir chamar um mas ela não parava nem para respirar. O tempo todo eu ficava olhando para minha namorada em busca de sinais de constrangimento ou pelo menos irritação mas parecia que ela nem estava presenciando tudo isso. Meu Deus. Caraca, fala sério. Tá, mãe, tá, filha, né? Forma ainda conseguia sorrir apesar de saber onde ele estava se metendo e Ellen falou porque essa mesa recebeu purê e a nossa ainda não chegou. O garçom explicou gentilmente mas de forma concisa vem, senhora essas pessoas fizeram pedido antes que vocês. É assim que funciona, moço? Desse jeito. Você acha que não me dói também quando eu saio para comer e exatamente o mesmo pedido que eu pedi passa nas mãos do garçom do lado da minha mesa enquanto ele me olha e entrega para a mesa que estava atrás de mim também me dói mas é assim que a vida funciona sério? Tu tem duas filhas é casada provavelmente já viveu bastante por aí já fez coisa já saiu não sabe que é assim que a vida funciona Ellen olhou ele bem nos olhos finalmente e disse bem, não importa quando eles fizerem o pedido minha filha é a mais nova aqui a comida dela deve sair primeiro que tipo de lógica é essa? Não dá comida para ela em casa, não? Tava para ver que o garçom estava se esforçando muito para se conter nesse momento ele explicou que era por ordem de pedido que a idade não influenciava nisso ele se ofereceu para checar o purê na cozinha Ellen concordou especificamente ela disse sim, é melhor mesmo eu fiquei vendo para onde ele ia e não foi para a cozinha até porque nós havíamos pedido faz apenas alguns minutos três ou cinco minutos se passaram durante os quais não pudemos ter outra conversa na mesa exceto do quão horrível o restaurante era e como o pobre neném estava com fome que não havia dito uma palavra sobre isso e só estava brincando com um joguinho barulhento no iPad sem fones de ouvido perturbando todos os outros clientes ao redor que família insuportável eu odeio esse tipo de falta de consideração barulho também incomoda barulho incomoda muito barulho irrita põe um fone de ouvido é igual quando você está em uma fila de qualquer lugar seja do correio seja para pagar a conta não sei aonde no supermercado aí tem um filho da mãe que pega uma merda de um telefone ao invés de botar um fone de ouvido fica ouvindo um funk pesadão boladão não meu irmão cara bota o fone de ouvido é a mesma coisa uma pessoa que quando ela está fumando ela está na minha frente é só daquela fumaça e vem a fumaça na minha cara assim nesse caso não tem como botar fone de ouvido mas dá para enfiar o cigarro na garganta da pessoa calma cara como a américa perdeu todo o respeito pela maternidade porque agora é apenas uma cultura do eu 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 é exatamente o que ela está fazendo ela se acha mais importante ela acha que o pedido dela tem que vir na frente porque ela tem uma filha pequena me poupe bro leva umas bolachinhas dentro da bolsa enfia goela abaixo se ela está morrendo de fome você não pode esperar que todo mundo pare a sua vida para simplesmente atender as suas necessidades só porque você acha que tem alguma muito bem eu entrei na conversa concordo com você na última parte doeu muito bom e para meu choque total em vez de rir da minha piada minha namorada pareceu irritada comigo agora eu estou entendendo porque o noivado acabou também ainda bem que a sua ex-futura sogra se é que podemos dizer assim acabou com esse noivado porque essa moça desculpa mas ela parece ser tão inconsequente quanto a mãe e você meu amigo meu amigo você se viu livre eu ia dizer da família adams mas a família adams é muito mais legal que isso então depois de alguns minutos o garçom veio e disse que o purê chegaria logo logo então Ellen vai e faz algo que novamente eu pensei que fosse apenas um mito ah meu amigo ah meu amigo você não passa tanto tempo no Reddit aparentemente onde essas mulheres simplesmente surtam pelas menores coisas não são mulheres obviamente né mas pessoas que se acham intituladas de que as outras pessoas devem alguma coisa para elas elas surtam elas quebram tudo elas derrubam coisa em mercado elas saem correndo e são presas por causa disso é cheio de vídeo de Karens aí não tem? aliás ele devia ter apelidado ela de Karen talvez ela tirou 3 notas de 1 e uma nota de 5 dólares da carteira e colocou na mesa bem na vista do garçom então ela retirou uma dessas notas de 1 e disse cada mesa que eu ver recebendo purê antes da gente é uma nota a menos de gorjeta mano cara eu estava absolutamente petrificado o garçom com sua paciência interminável apenas respirou fundo e disse não tenho controle sobre a ordem que a cozinha entrega os pedidos mas eu posso dizer que é que logo ela vai entregar o de vocês e saiu sem dizer nada sabe o que me dói também que provavelmente não foi a primeira vez que ele lidou com esse tipo de situação essa paciência interminável cara com certeza foi treinada porque o que essas pessoas tem que lidar todos os dias sinceramente cara eu tinha segurado minha língua a noite toda também em prol do meu relacionamento mas assim que essa gorjeta encostou na mesa além de tudo era no total de 8 dólares para uma conta de mais de 100 dólares então basicamente ela tinha ela ia pagar 8% de gorjeta nos Estados Unidos é comum você dar pelo menos entre 15 e 20% mais baixo que isso é meio considerado rude eu não concordo muito com o sistema de gorjeta mas enfim na cultura deles é assim que funciona uma gorjeta muito generosa digamos assim é acima de 20% 20, 22% então ela estava bem ela já estava bem, bem abaixo era tipo assim a situação para vocês entender era como se o garçom estivesse olhando migalhas tipo assim porcentajamente falando ele estava olhando como se ela quisesse e estava oferecendo migalhas tipo assim ela estava realmente humilhando ele ali provavelmente foi assim que ele se sentiu eu percebi que se minha namorada fosse metade da mulher que eu achava que ela era ela não iria se importar com o que eu fosse dizer e irei me apoiar certo? certo? porque ela é a única pessoa que você conhece ali era a única pessoa que você se sentia que sei lá podia ser a sua aliada certo? pelo jeito não então eu puxei minha cadeira um pouco para trás e disse olha eu sei o que você está fazendo com esse dinheiro na mesa mas esse tipo de coisa me deixa muito desconfortável e simplesmente não é necessário guarde o dinheiro ou nós podemos continuar isso outro dia o pai da minha namorada logo retrucou o que? quão pão duro você é para não dar gorjeta para os garçons que isso? tá virando mano filha da que isso? um gaslightning antes que eu pudesse processar se ele estava falando sério ou só me testando Ellen me chocou falando não quer saber? você está certo isso não é necessário eu não deveria ter ficado aliviado com isso ela dobrou as notas de volta na carteira esperou pacientemente que o próximo prato do purê fosse servido e quando ele não foi entregue para nós era um acompanhamento muito comum neste lugar numa churrascaria ela foi direto até a mesa de um estranho e pegou da mesa deles tá me trolando mano isso é de sacanagem isso é mentira não é possível eu não sei mais se essa história é verdade ou não porque não é possível cara eu já vi muita coisa absurda não é possível isso é mentira isso é mentira isso é mentira isso é mentira meu Deus meu Deus que barraco puta que pariu na verdade eu estou um pouco feliz que ele não saiu do restaurante como eu disse que eu faria porque eu não teria visto a gente não saberia a conclusão dessa história talvez num outro subreddit onde garçons contam histórias bizarras será que existe? opa interessante deixa eu terminar ela meio que explicou algo sobre sua filha estar morrendo de fome enquanto saia com a comida deles mas sem surpresa nenhuma isso não foi convincente o suficiente para eles a senhora de quem ela tirou o prato a seguiu direto até a nossa mesa e tentou pegar de volta eu já estava procurando meu casaco para me preparar para ir embora mas uma disputa de empurrões estava começando a acontecer entre Ellen e essa senhora idosa com um andador e longe de mim ficar ali só sentado assistindo isso como se finalmente a noite começasse a ficar interessante é ainda não ainda não eu pegaria o prato cara e comeria mentira eu levaria até a mesa de volta ou talvez eu teria falado com o garçom ou com o gerente do restaurante dito assim ó pelo amor de Deus expulsa a gente desse restaurante agora eu não aguento mais vocês são bons demais meu Deus vocês são bons demais você vai ter que lidar com isso eu estou ficando sem voz que absurro eu estou ficando sem voz eu estou ficando sem voz meu Deus do céu a senhora idosa disse me devolva minhas batatas quem é você e a pobre menininha estava tipo mamãe está tudo bem não pegue o purê de outra pessoa mas era como se ela fosse surda Ellen gritou para a velha como você pode sentar aí e comer se minha filha ainda nem foi servida ela está sentada aqui com fome é só uma garotinha e você está enchendo a pança vamos lá logo logo vai sair mais purê para você e a senhorinha amei ela disse tipo ótimo se eles vão sair daqui a pouco então qual a p*** do problema ela pisou num solo sagrado para Ellen que ofegou olha a boca ah ela falou ela falou ela falou porra ela falou porra por fim meu Deus caramba já haviam pedido para Ellen amém 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 muito obrigado muito 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 obrigado, finalmente, existe justiça ainda no mundo. A velhinha não perdeu a chance de bater nas batatas e derrubá-las no chão. Então não tínhamos como levar para comer em casa. E derrubou-me. Ai, meu Deus, não é possível. Nada mais tinha sido servido, então tivemos que sair sem nenhuma comida. Quando minha namorada e eu estávamos finalmente sozinhos no carro, tivemos o seguinte diálogo. Você acredita nisso? De jeito nenhum. Eu realmente não consigo acreditar que você não me avisou sobre isso. Como eu poderia saber? Geralmente ela não é assim. Ainda mais confusa que eu, ela perguntou. Quem? Sua mãe. O que minha mãe tem a ver com o péssimo atendimento naquele lugar? Puta que pariu, bicho. Caracoles. Mano, cara, isso é surreal, mano. É surreal. Não, sério. Na moral, eu pensei que esse vídeo ia ser aquele estilo de vídeo que a gente está acostumado de engraçado, que é morrer de rir e tal. Mas, mano, eu estou começando a ficar com nojo. Não do vídeo do Luba. O Luba está maravilhoso como sempre. Mas, cara, esse tipo de gente me deixa... Puta que pariu! Caralho! Essa teria sido a última frase que eu ouviria dessa pessoa. Depois disso, eu teria orgulho de dizer para ela assim, ó. A gente nunca mais vai se falar na vida. Tchau. E esse foi o começo do final do nosso relacionamento. O começo já teria terminado ali. O fato de ela não ter visto nada de errado com o comportamento da mãe. Cara! E eu teria que conviver mais com esse tipo de coisa me abalou muito. Meu Deus! Nós dois nos livramos de uma boa. Em retrospecto, não éramos certos um para o outro. Independente de quem fosse sua família. A mãe dela economizou muito tempo e sofrimento para nós dois. Com certeza! Mas com certeza! Ajudando-me a perceber, em uma noite, o que provavelmente nos levaria anos. Em um mês, nós nos mudamos para apartamentos separados. E demos um tempo que acabou durando para sempre. Não lamento por não ver você de novo, Ellen. Mas lamento por cada garçom que a verá. Chegamos ao fim de mais uma Quartas Reddit. Meu Deus do céu! Posso só pedir um negocinho? Posso só pedir um negocinho? Fala, fala. Ninguém é melhor que você, mas também ninguém é pior que você. Todo mundo merece um mínimo de educação vindo de você. Não é porque alguém é garçom, não é porque alguém trabalha na limpeza, em algum lugar, que essa pessoa é inferior a você. Ela não te deve nada. Ela está só fazendo o trabalho dela. E se aconteceu alguma coisa de errado relacionada ao trabalho dela, a gente corrige civilmente, civilizadamente. Esqueci a palavra. A gente resolve civilizadamente. Não precisa gritar, não precisa discutir. E definitivamente não precisa roubar comida da mesa de outras pessoas, só porque você acha que a sua deveria sair primeiro. Não é assim que se resolve as coisas, mesmo quando você está certo. E nessa situação, ela definitivamente não estava certa. Sabe Reddit errado? Mas sim, not the asshole. Você não é o babaca, moço da história. Mas todo mundo, menos o garçom. E talvez até a filha de seis anos, porque, convenhamos, ela não sabe melhor das coisas da vida. Ela só tem uma mãe péssima e um pai provavelmente pior ainda. É verdade. Deixa tudo isso acontecer. Nunca deixa, né? Mas não faz nada para mudar. Não esquece do joinha. Cara, eu vou te falar a real, mano. Mano, eu acho que assim, no momento que ela já tivesse tratado o garçom do jeito que ela começou a tratar ele naquela hora, eu teria feito o que o Luba falou também. Eu teria me levantado. Cara, eu nem ia aguentar não, mano. É muita vergonha ali, cara. Na moral, pior que tem gente assim. Tem. Tem. Infelizmente tem, já. Eu já vi. Não desse jeito. Nesse nível aí, tá hardcore demais. Pelo amor de Deus, a mulher é ao ponto de levantar. E na mesa de outra pessoa. Vai pegar o prato de outra pessoa. Só porque é o mesmo pedido. Meu Deus, isso daí eu nunca vi, cara. Parece surreal. Eu quase que não acredito nessa história aqui. Mas, mano, ao mesmo tempo também, eu não duvido que seja verdade. Mas, cara, meu Deus do céu, mano. Olha, eu vou te falar a real. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu posso falar, se isso daí for realidade, né? Que esse cara aí, pelo menos, ele teve a decência de não continuar esse relacionamento. Porque tem homens que, pelo amor de Deus, parece que os caras são super carentes ao ponto de achar que só existe aquela mulher pra ele, tá ligado? Tem homem que ia se sujeitar a isso daí ainda. Tem homem que se sujeita a essas coisas. E ia casar com ele e tal. Mesmo ainda sabendo como é que é a família e como é que provavelmente é a noiva, no caso. Que, mano, a garota mostrou que é igual a mãe. Ela não tava ali mostrando daquele estrelito todo igual da mãe e tal. De gritar e fazer acontecer. Mas, mano, ela achar aquilo normal é, no mínimo, um suspeito. Pelo amor de Deus. Dou graças a Deus também pela mulher que tá na minha vida. Pelo sogro e sogra que eu tenho. Ela também pode falar a mesma coisa em relação aos meus pais. A gente não tem problema nenhum com nossos sogros. Muito pelo contrário, eles ajudam até às vezes. A gente, quando a gente precisa. Então, dou graças a Deus. Obrigado, papai. Muito obrigado. E eu espero também que vocês sejam tão abençoados como eu e a minha esposa somos. Deus abençoe muito vocês. Porque, mano, esse tipo de pessoa aí eu vou te falar a real, mano. Não merece ter ninguém, não. E esse pai aí também é outro filho da mãe, mano. Pra não dizer outra coisa. Porque, caraca, eu não tô dizendo que ele tem que controlar a vida da mulher dele. Mas, caraca, pelo menos, sei lá, mano. Ajudar ela a ser uma pessoa melhor, eu não sei, mano. Ou nem teria também começado um relacionamento com esse tipo de pessoa. Porque, putz, que paral, meu irmão. É verdade. Porque, mano, esse daqui foi tenso demais. Me deixou com muita raiva, na moral. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Também espero que vocês tenham gostado do meu react. Vou ficando por aqui. Antes disso aí, quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal. Que têm apoiado o meu trabalho diretamente. Me dando aí minhas forças. Para trazer vídeos pra vocês todos os dias. De, no caso, na segunda a sexta-feira. No caso, de um a dois vídeos pra vocês, tá? E, é claro, você também que é inscrito no canal. E me segue ou é inscrito na Twitch. Também me acompanha para um caramba. Tem até 33 doidos aqui, ó. 33 doidos aqui, né? Aqui, tá aparecendo aqui, tá? Muito obrigado por estarem me acompanhando. Por estarem me dando... Para trazer vídeos pra vocês. Vou ficando por aqui. Só guardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu. ALECHANDRI MARIA! ALECHANDRI MARIA! ALECHANDRI MARIA!